Fala pessoal, voltamos aí pra mais um vídeo como prometido, a gente fez o vídeo de dicas, agora estamos trazendo aí o de tier list, beleza? Então se você tá começando no jogo, tá na dúvida quem que presta e quem que não presta, a gente encontrou duas tier lists, as duas estão um pouco diferentes, certo? A gente vai mostrar as duas pra vocês pra poder deixar aí os dois parâmetros, né? Digamos assim. Então vamos dar uma olhada aqui. Essa aqui é do site ZeckerGamer, beleza? Então deixa eu trazê-la pra você aqui, ó. Ele dividiu de uma maneira bacana aqui, que foi atacante e defensor de suporte, são as três classes do jogo, né? Então qual o problema aqui? Ele colocou o Omni-Man como B, cara, e todo mundo usa ele. Então eu desconfiei um pouco aqui dessa tier list dele por causa desse Omni-Man aqui. Outro que ele colocou aqui também, ó, esse carinha, é como se fosse um The Flash, né? Ele coloca aqui e também nas outras tier lists que eu encontrei, não tá aqui nessa colocação. Então eu achei bem estranho, o robô que o pessoal colocou como ruim, ele puxou pra cá. Então eu não sei se ele fez pela experiência dele, uma opinião pessoal dele, certo? Ou se ele trouxe de algum lugar, mas ficou, distoou de todas as outras que eu encontrei. Essa posição, principalmente o Omni-Man, eu esqueci o nome desse cabra aqui, mas ele também distoou muito das tier lists que eu encontrei. Já essa outra aqui, ó, do .gg, essa aqui já bate com as que eu encontrei, certo? Então, tier S ele coloca o Invencible, o Omni-Man, tá vendo? Nem todo mundo concorda que a encolhedora tá no tier S, certo? Eu tô usando ela, ela entrou no meu time, entrou legal, então não duvido, mas nem todo mundo coloca ela como S não. Muita gente coloca ela como A. O Red Rush é unânime, certo? Ele é tipo o The Flashzinho aí do Invencible e o pessoal concorda com ele. A Tom Eve também, ela é um suporte e é bem tanque, ela aguenta porrada pra caramba. Imortal, cara, todas as tier lists ele tá bem colocado e o jogo te dá ele, então é um personagem que você pode investir desde o início, sem dúvida. É um tanque excelente, certo? Titan também, excelente. O blindado, velho, nem todo mundo coloca ele também como S. Algum as tier lists ele tava como A. Eu não utilizei ele ainda, então não posso falar. Se você tem ele, coloca nos comentários aí qual a sua opinião, se ele merece o S mesmo ou não, certo? Monster Girl, quem assistiu o vídeo de ontem, eu quase peguei, mas não peguei. Fiquei aguardando, entendeu? Então é um tanque. Como o jogo te dá aqui o Imortal logo no início, é meio complicado pra outro tanque, cara. Eu não usaria, certo? Então eu investiria mais ali. Só se você acabar ganhando cópias, alguma coisa, que ele acabe ficando mais forte, certo? A Mulher Marcial, cara, eu gosto muito da skin dela. No desenho também, eu acho ela miserê. Aqui ela acabou caindo pra A. Nas tier lists, geralmente ela tá no A mesmo, certo? Eu não tenho pra testar, então não posso nem falar nada contrário a isso. O que me surpreendeu, nas tier lists, a duplicate muito bem classificada. Então é uma personagem que o jogo te dá também, é bem fácil de upar, né? Então pode ser um excelente personagem pra te ruxar aí. Eu tentei fazer isso com ela, mas não tive muito sucesso, cara. Mas de fato ela se multiplica em vários, né? E em jogo idle, você ter vários no campo de batalha faz diferença. Então eu entendo que ela tá no A, mas não consegui com tanta facilidade assim fazê-la funcionar. Red Explode, pelo desenho ele não ser tão bom, pessoal, a menospreza ele aqui no jogo. Mas tá no tier A aqui também, ó. E o jogo te dá também, muito fácil de upar ele no início. Pode ser uma opção bacana. Então a gente teria ali um exemplo no início. O Imortal, a duplicate e o Red Explode. Teria um time inicial ali pra gente investir e conseguir upar rápido. O pessoal chama de Batman, né? Mas é o Asa Negra. Tá aqui também, ó, como o A. Então o jogo também monta ali esse time no início. Então um exemplo, duplicate atacante, o Red Explode atacante e o Asa Negra atacante. Se você não conseguir um exemplo, um Elite atacante, você tem aqui essas três opções. Bota o Imortal na frente e vê se você consegue um suporte pra poder fechar. Fica o tanque, o suporte ali e o atacante, os três atacantes pra trás. Ou um tanque, dois suportes, dois atacantes atrás. Aí fica mais a seu critério e também da qualidade dos atacantes que você tem pra carregar a fase, né? Isso aí você precisa pensar. Cusk, não vejo muita gente falando nem usando ele não. Então pra mim ele não seria nem A, já seria algo B. Mesma coisa aqui pro Magmaníaco. Robote, cara, é um Elite, mas geralmente nas tierlists que eu encontrei, cara, ele tá muito mal classificado. Aqui ele tá A, mas nem sei. Black Sanson, achei um defensor razoável. Mas como a gente ganha o Imortal, não faz sentido. Muito menos esse aqui. Menos sentido ainda. Menos sentido ainda. Nas fases ele até, tipo, ocupa um espaço, mas... Mé, 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 mé. Cara, os irmãos clone, eles deram... Como boys, eles deram um trabalho danado. Mas eu não testei. O cara tá uma valendo ali pra baixo aqui, eu não vou duvidar. Esse Demi é pra mim também mé. E Betty, agora pior ainda, né? Aqui a gente tem os verdinhos, né? Aquários. Esse aqui é um suporte, eu também nem... Não vai pra lugar nenhum. Green Ghost. Cara, tô usando. Até achei que ela... Ela me daria um suporte legal, porque ela tem atordoamento e tal. Mas... Mé. Não vai pra muito lugar, não. Tô até pensando em substituir ela pela duplicate, certo? Pra ver se melhora meu time. Porque ela em si... Mé, mé, mé. Certo? Mate e amém aqui é só as tranqueirazinhas, os verdes, que não servem pra nada, certo? O que importa é... O jogo te dá um tanque muito bom. Você tem ali os elite, como a duplicate, o da explosão e o Batman lá, o asa negra. Que o jogo te dá pra você continuar. Se você pegar um elite atacante, aí show de bola. Se você pega um Omni-Man, um Red Rush ou Invincible, show de bola. Certo? Então, exemplo... Vamos dizer, você sai com o Imortal. Aí você pega aqui o Omni-Man ou Invincible de atacante. E pega um Atom Eve de suporte. O resto você pode fechar até com elite ali. O pano, certo? Pra poder fechar seu timezinho. Tranquilo? Então, esses são os personagens atuais no jogo. Ainda não tem muitos. Até porque a série não é tão grande assim, né? Não tem tantos personagens assim. E o jogo também acabou de ser lançado, né? Então, acredito que eles vão trazer mais alguma coisa. Mas, no momento, o que a gente tem é isso aí. Tranquilo? Qualquer dúvida ou se você tem uma opinião diferente. Se acha que algum herói que tá lá pra baixo merecia uma posição melhor. Ou alguns que a gente falou que como bom não são tão bons. Joga nos comentários. A gente vai discutindo. E a galera que vê o vídeo depois já tem conteúdo pra olhar aí também. Certinho? Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho